Música Na manhã desta quarta-feira, alunos do SENAC fizeram um plantio de árvores na calçada do estacionamento do Paço Municipal para comemorar o Dia da Natureza. A calçada ecológica é um piloto de floresta urbana do programa Município Verde e Azul. O secretário da pasta, Marquinho Nascimento, explicou um pouco mais sobre o evento. Hoje, dia 4 de outubro, Dia da Natureza e Dia dos Animais. Então a gente escolheu essa data para implantar um programa piloto de arborização urbana, que é uma das diretivas que nós temos que cumprir dentro do programa Município Verde e Azul. E por que isso? A partir de agora, todas as construções novas no município de Matão, eles vão ter que obedecer a calçada ecológica. E como nós não tínhamos nenhum exemplo na cidade de como deveria ser essa calçada ecológica, nós implantamos o projeto piloto aqui no Paço Municipal. Então, qualquer pessoa que for fazer a sua construção vai poder se basear aqui, deixando 40% da área da calçada livre para que ela possa ser permeável, ou seja, que a água possa penetrar, para que a gente não tenha tudo calçado, tudo com cimento ou com asfalto, para que a gente possa deixar a terra voltar a respirar. Então, esse é o objetivo do plano piloto de arborização urbana. Uma outra coisa importante, Matão está participando hoje do ciclo 2017 do programa Município Verde e Azul. Nós temos que cumprir 10 diretivas, dentre elas a parte de arborização. E é importante frisar que no início do ano nós estávamos numa colocação vergonhosa, desonrosa para a cidade, que nós estávamos na colocação 418 dentre 645 municípios do estado de São Paulo. Com as ações que nós tomamos ao longo desse ano, a Biomatão, fizemos várias ações voltadas ao meio ambiente, e sempre registrando tudo isso, nós já conseguimos subir para a colocação 153. E o objetivo nosso, esse ano, é terminar entre as 80 cidades mais pontuadas, que mais se preocuparam com o meio ambiente no estado de São Paulo. A meta para o ano que vem é a gente brigar pelas primeiras colocações. Então, é importante ações como essa, ações voltadas para o saneamento, nós temos ações muito bacanas aí feitas nas nossas nascentes, tudo isso mostrando o quanto que a cidade de Matão, o município de Matão, se preocupa com a sustentabilidade e com a questão ambiental. Uma vez que nós estamos nos preparando para que tenhamos um futuro melhor, que esses alunos sejam os nossos representantes no amanhã, e que a nossa natureza seja cada vez melhor, diante da nossa população matonense. Inclusive, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar trazendo os meus alunos aqui, a convite do nosso secretário do meio ambiente, o Marquinhos, para que esses alunos possam realmente colocar a mão na massa e sentir a importância do verde na nossa cidade. Cerca de 37 alunos do SENAC participaram do plantio de árvores. Prefeitura de Matão, juntos pelo caminho que sonhamos.